Bom, vamos falar agora sobre o desabamento do prédio em Fortaleza. Vamos conversar com o repórter Emerson Tchalian, que durante todo o dia acompanhou esse trabalho de resgate, esse desabamento aconteceu logo pela manhã e, obviamente, dominou o noticiário desde cedo, né, Tchalian? A primeira informação, as primeiras informações davam conta de que uma pessoa havia morrido, mas agora essa informação foi corrigida. Qual é a informação mais recente, por favor? Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Essa informação pegou a todos de surpresa, porque durante todo o dia foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e também pelo governo do Ceará, pela Secretaria de Segurança Pública, de que havia uma pessoa morta aqui nos escombros do edifício Andréa. No finalzinho da tarde, no início da noite, o governador do Ceará, Camilo Santana, deu uma entrevista coletiva aqui no local e mudou essa informação. Diz que ninguém tinha morrido, que não havia nenhuma morte, que, na verdade, nove pessoas foram resgatadas com vida. E até agora não existe uma explicação, o governo não deu nenhuma explicação o que houve, porque houve essa alteração no número de vítimas e também de mortos. Portanto, oficialmente agora, já no início da noite, depois da fala do governador, a Secretaria de Segurança Pública emitiu uma outra nota atualizando, dizendo que nove pessoas foram resgatadas com vida aqui dos escombros do edifício Andréa e outras nove estão desaparecidas. Os trabalhos de resgate já completam aí quase dez horas, continuam aqui no edifício Andréa, já com reforço também de uma iluminação artificial. Esse trabalho continua, deve seguir por toda a madrugada. E a gente vai mostrar agora para você como foi esse dia triste dessa tragédia aqui em Fortaleza. Por volta das dez e meia da manhã, o prédio residencial de sete andares veio abaixo. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a estrutura desaba. Veja novamente. Do alto, um morador mostra a nuvem de poeira que se forma logo após a queda. No local, uma montanha de entulho e ferros retorcidos. Antes do resgate chegar, populares tentavam encontrar vítimas. Escuta alguém falar aí. Barulho incrível, né? Uma espécie de uma explosão e em seguida um mar de fumaça, né? Muitos buscavam notícias de seus familiares. Eu mesma morava aí na escola. Falei, gambara veio para o celular dela, não até de jeito nenhum. A primeira vítima foi resgatada cerca de uma hora depois do desabamento. Para ajudar nas buscas, bombeiros e a defesa civil usaram cães farejadores. O resgate também contou com o auxílio de familiares, que conseguiram falar com parentes que estavam embaixo dos escombros. Meu tio e minha mãe conseguiram falar com ele. Que notícia que você tem? Não, ele falou, disse que está bem. Está no escombro. Está conseguindo respirar, está consciente, mas ele estava na saída, ele estava indo para a faculdade. Então ele está embaixo, né? E está bem difícil o acesso. Era o cunhado dela, Davi Sampaio, de 22 anos, estudante de arquitetura. Ele conseguiu enviar esta foto aos familiares. Mas Davi foi a oitava vítima resgatada. Toda a região aqui em volta do prédio foi interditada, foi fechada pela polícia. E só daqui do alto a gente consegue ter uma dimensão dessa tragédia. Aqui a gente observa dezenas de socorristas fazendo os trabalhos aí nos escombros, tentando buscar as vítimas. Em frente ao prédio desabado, há ambulâncias e também uma tenda que foi montada para os primeiros socorros. Nesse momento, os bombeiros se agacham nos escombros e gritam para ver se conseguem alguma resposta de algum sobrevivente. O edifício Andréia, localizado em um bairro de classe média de Fortaleza, tinha sete andares. Um prédio antigo com mais de 40 anos. Ao lado direito da construção, havia uma loja de roupas e um mercadinho. Os dois também foram atingidos pelos escombros. Testemunhas disseram que o edifício passava por reforma. Um vídeo postado na internet antes da tragédia, mostra que as pilastras estavam com problemas estruturais. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, a anotação de responsabilidade técnica, informando que havia uma reforma no edifício, foi feita ontem por um engenheiro. O CREA informou que vai repassar todas as informações às autoridades responsáveis pelas investigações. Agora são os primeiros levantamentos. Drone, fotos, obtivemos algumas plantas também já com a equipe do CREA que esteve aí. E aí com isso sim, a gente consegue ter uma primeira análise, mas muito incipiente.